Então, basicamente, o que a CBL Abre Livro se propõe hoje é mostrar para vocês um pouco do cenário político, a gente não precisa dispensar apresentações, a gente precisa entender o que está acontecendo realmente na nossa política e o impacto disso no nosso dia a dia, das nossas empresas, do nosso mercado e de todos os mercados, na verdade. Então, antes de começarmos com o Rui da Pátria, o Rui também dispensa apresentações, ele está na Pátria há quatro anos, ex-Estado, ex-Folha, ex-Globo, se eu fosse ficar apresentando o currículo do Rui aqui, a gente ia ficar mais uma meia hora. Então, para ser breve, eu vou chamar aqui o Antônio Rios, presidente da Abre Livros, e o Luiz Torelli, presidente da CBL, para dar um bom dia para vocês. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Uma satisfação estar aqui com vocês, junto aqui com o nosso parceiro aqui do mundo do livro, a CBL. Claro que a iniciativa foi da CBL, a Abre Livros está só apoiando esse movimento. A gente entende, de fato, como um tema extremamente relevante para esse momento. Então, para as nossas empresas refletirem, debaterem sobre o assunto, porque, no fundo, a política, a gente sabe muito bem disso, afeta a economia, e a economia afeta o nosso negócio, para o bem ou para o mal. A gente está aí vivendo isso, intensamente, principalmente do ano passado para cá, seja com atrasos de pagamento por parte do governo, seja com os reflexos das decisões macroeconômicas na nossa vida, impactando os consumidores, impactando para nós, da Abre Livros, o mundo das escolas. pessoas, só para, não sei se todos aqui têm a informação, mas a gente está discutindo um pouco o cenário e as informações de que nós tivemos esse ano uma migração, algo que vinha acontecendo no sentido de migração de alunos das escolas públicas para as particulares. Esse ano, de forma muito intensa, acontece o movimento contrário, quase 10%, ou cerca de 10% dos alunos das escolas particulares voltando para as escolas públicas, e aí a gente vai ter mais compras, viu, Maria Lúcia, mais compras de livros pelo governo, só que a gente fica preocupado, a gente não sabe se a gente comemora, porque o governo vai comprar mais livros, mas se aí, vai pagar quando? Então, é um drama, é um drama, e entender isso é extremamente importante para a gente tomar as nossas decisões e planejar o nosso futuro. Então, aproveitem, o Rui é uma pessoa extremamente experiente, não só do campo do jornalismo, da informação, mas também do mundo de Brasília atualmente, ele e o Ricardo lá dão as cartas lá no mundo da política ali, né? Então, aproveitem, um grande abraço a todos. Torelli. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer recebê-los aqui, essa iniciativa da Câmara da Abre Livros da Pátria, com o apoio da Livraria Cultura. Então, eu quero agradecer à família Hertz, quero agradecer ao Rui por estar aqui conosco, e também por permitir que nós fizéssemos a gravação desse evento, para que a gente possa disponibilizá-la para todos os nossos associados, Brasil afora. Eu espero um bom evento, que a gente tenha elementos para poder planejar a nossa vida e as nossas empresas no futuro. Obrigado. Bom dia, bom dia a todos. Eu sempre digo isso, logo no início, meu sotaque é português-Portugal, então não se dispersem por conta do sotaque. Uma notícia logo de manhã, aqui. Acaba de sair a pauta oficial do Supremo Tribunal Federal para a semana que vem, dia 16, quarta-feira. O Supremo tem sessões plenárias quarta e quinta. Dia 16, do 3, quarta-feira, tem dois assuntos em pauta. O impeachment, a regras, o rito, o embargo, a declaração que o presidente Cunha da Câmara impetrou junto ao Supremo, para ver se muda ou não alguma coisa no rito do impeachment. E tem um outro assunto em pauta, a PEC do parlamentarismo, é uma discussão que está lá. O Supremo raramente, isso que eu vou fazer agora aqui é uma elação. Eu que não gosto de achar nada, nem acho que o cliente paga a gente para achar, conjugar o verbo achar, mas eu vou me permitir achar agora. Para o Supremo colocar dois assuntos sérios, relevantes, em pauta, no mesmo dia, quero crer que o julgamento do embargo, declaração do impeachment, tenda a ser rápido, porque ele colocou logo outro PEC do parlamentarismo. Parece uma tendência para ficar do jeito que está. Ah, parece, isso aqui é, acho, é uma elação lógica de quem vive em Brasília, mas não é a verdade. E depois tem uma coisa que interessa aos senhores, pauta do dia 17, quinta-feira, que é outro dia de ação plenária, dois assuntos, imunidade de livros e estatuto da pessoa com deficiência, na pauta do Supremo. Então, semana que vem vamos ter isso. Bom dia, bom dia a todos. Então, eu vou trazer um cenário que não é longo, até porque com a situação política brasileira, econômica e institucional, o cenário que antigamente a gente fazia de três em três meses, seis em seis meses, virou quase um ponto da situação, porque você vai dormir de um jeito e acorda de outro jeito completamente diferente. De qualquer forma, isso não é desculpa para a gente não entender como é que a política está caminhando. Eu vou começar essa apresentação, ela está dividida em basicamente três grandes blocos, uma parte se relaciona com esse momento político que a gente está vivendo, só vou fazer um único slide de regressão para entender o que parecia que era uma situação diferente quando a presidente Dilma virou de 2015 para 2016 e, de repente, aparentemente, de repente, mudou tudo de três últimas semanas para cá, mais exatamente no dia 17 de fevereiro, mais ou menos, quando o Supremo tomou uma decisão sobre prisões. Depois tem uma parte relacionada com eleições, porque todo mundo me pergunta sobre eleição. Claro, ninguém tem bola de cristal para saber o que será a eleição 2016-2018, mas é possível fazer, sim, um raciocínio objetivo. E o que é que eu sempre faço com os clientes? Eu tento dar e oferecer à plateia uma ferramenta de pensar para que vocês, no fundo, vocês passam a... Bom, se ele está me dizendo isso, se isso está piorando, então vai naquela linha que ele está me falando. Se isso está melhorando, vai na outra linha que ele falou. A ideia é fornecer elementos para que as pessoas, cotidianamente, façam esse raciocínio sobre o que é que está piorando e prejudica quem, e o que é que está melhorando e quem é que se beneficia. E, no final, estamos falando de... estamos em um grupo, estamos em uma associação que tem a ver com negócios do livro, negócios, empresas, são impactados por uma situação econômica que é paralisante, ao mesmo tempo uma situação fiscal brutal, nunca antes neste país, recentemente, a gente teve um buraco fiscal desta natureza. E tem um recado duro, tem um chato para deixar aqui nessa plateia, para que não fiquem com ilusões, independentemente da solução da presidente Dilma, para o caso dela, para a presidência, há uma outra, o impacto nas empresas, que hoje já é por depressão econômica, recessão, tem uma outra que tem a ver com questão tributária por conta do ajuste fiscal, que é bom que vocês não se iludam sobre, independentemente de quem esteja no governo, a gente vai pagar essa conta. Então, vamos lá. Bom, isso aqui é só um calendário institucional que a gente faz todo ano, no início, renova às vezes. As pessoas, às vezes, não têm... este ano se dividiu em quatro ou cinco grandes partes. Carnaval no início, início do ano até Carnaval, Semana Santa que vai entrar agora. Tem um período, quando vocês olharem para o Congresso, pensem sempre que o Congresso vai diminuir ainda mais a sua atividade, porque festas juninas sai todo mundo e este ano é ano de política municipal. Então, ninguém mesmo, com crise ou sem crise, vai ficar em Brasília durante o período de festas juninas. Em anos que não tem eleição municipal, o político até admite escapar da festa junina por alguma razão muito especial, mas neste ano ele não vai escapar de ir para a festa junina e esvaziar ao Congresso. Olimpíadas 5 a 21 de agosto, 7 a 18 de setembro para Olimpíadas e, junto com isso aqui, vai ter esse período... vou deixar isso aqui de lado... vai ter esse período de campanha eleitoral e depois primeiro turno, segundo turno. Evidente que isso pode se misturar com um processo de impeachment. Eu não vou nem esperar mais e vou lhes dizer o que é que é a essência desse processo, dessa discussão sobre o impeachment, dessa discussão sobre a situação que está a presidência. A presidente Dilma virou o ano, 2015 para 2016, fruto até da fragilidade da oposição, da possibilidade da negociação de fazer um ajuste fiscal, numa condição onde o impeachment era muito, mas muito, muito mesmo improvável. Nesse momento que eu estou conversando com os senhores, o impeachment é muito, muito provável. Mudou completamente o cenário. Eu faço uma regressão e lhes conto o que é que foi, como é que estava armado o ano 2015 para 2016, como é que foi que eles viraram o ano e se prepararam para entrar e enfrentar esse pedido de impeachment que está na Câmara, independentemente das questões jurídicas do STF. Primeiro, o governo trabalhou para conseguir conquistar no STF a melhor regra possível para a tramitação. O que é a maior regra possível? A melhor regra possível é que admitamos com honestidade que a forma como o presidente Cunha da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, estava usando e estava aceitando e propondo a tramitação, ele era um pouco diferente da regra que tinha valido o propólio. Era um pouquinho diferente. Inclusive uma coisa marota. A ideia de você levar para o plenário, rejeitar, ele não aceitar, levar para o plenário por maioria simples o recurso para ser aceito. Então, ali ficou claro, independentemente da chiadeira, qualquer teoria ideológica, havia ali um truquezinho político que realmente podia deixar o governo sem capacidade de recurso. No fundo, apesar do Supremo ter se metido mais, já falar de deve ser secreto, não deve ser secreto, deve ser comissão avulsa ou não. Mas, de qualquer forma, essa legalidade semelhante à do Collor, já adotada na tramitação, foi boa a intervenção do Supremo. O governo cuidou disso e, sob certos aspectos, independentemente, acho que não haverá uma grande ajuda por conta. O ritmo de impeachment é o ritmo de impeachment, mas está um pouquinho melhor no sentido do que é menos arbitrário. O governo cuidou e trabalhou para isso. Ponto 2, ela sabia que tinha um desafio relacionado com a liderança do PMDB. O PMDB nunca entrega a bancada inteira, nunca está inteiro com ninguém. Mas, se você tem um líder, a liderança é relevante. Então, eles conseguiram colocar o pisciane lá dentro, realmente, e trabalharam para isso. Enfraquecer ao máximo o poder político institucional do Cunha. Sobre certos aspectos, sim. Por mais que o Cunha seja uma pessoa forte, articulada e que tem poder econômico, mas ele é um poder decadente, sem dúvida alguma. Quanto tempo é resiliente, mas é um poder decadente. E, por último, isso aqui, na verdade, era a grande meta do governo. Tudo isso aqui é relevante, mas isto, sim, é que era relevante. Por que eu explico que isso é relevante? Está em curso. E, se alguma resistência a presidente ainda apresentar, vai aparecer daqui. Vocês sabem que o impeachment foi pedido, a base de sustentação do pedido do Hélio Bicudo, da menina lá, da Pascoal e da Janaína, a base é a história das pedaladas fiscais e das contas da presidente de 2014. No fundo, no fundo, ali é que está a relação crime de responsabilidade, pedalada fiscal, uso dos bancos públicos, crime de responsabilidade e a presidente ser empichada. Só uma coisa que vocês vão ver daqui a dia nos jornais. Vocês vão ver que o TCU vai voltar a julgar as pedaladas fiscais. Vocês vão ficar confusos, vão dizer assim, bom, espera aí, mas isso já não foi julgado pelo TCU e não foi para a Câmara? Não, não foi. Só uma explicaçãozinha didática, se vocês se depararem com isso. É o seguinte, o TCU, constitucionalmente, órgão, braço do legislativo, ele é obrigado a fazer sempre o arrasoado e o julgamento das contas dos presidentes da República. Contas 2014, contas 2015, contas 2016, contas 1000, desde que existe o TCU e tal, estão lá aquelas contas. Em 2014, quando estavam fazendo a validação ou a não validação de contas no processo, no rito normal, o procurador, isso no início do ano de 2014, o procurador de contas do TCU, ele disse, olha, tem uma denúncia aqui que eu quero investigar, de que o governo ao longo de 2014 usou bancos públicos para fazer as pedaladas fiscais. Então, ele foi, abriu um processo, esse processo foi aberto e a parte do processo técnico das contas pedaladas já acabou, ele virou um processo separado e foi incluído nas contas gerais da presidente da República. Mas a parte de punição dos agentes públicos sobre quem autorizou as pedaladas não terminou. Então, o processo das pedaladas fiscais, que é um processo separado, independentemente das contas, ele está para terminar ainda no TCU 2014, por conta de quem será punido ou não será punido de agentes públicos, de gestores sobre essa, por isso que vocês vão ver ressuscitar exatamente o mesmo processo de 2014. Mas a parte de contabilidade técnica para fundamentar o erro da pedalada já foi e já foi para o Congresso. E o TCU disse aquilo que vocês sabem, que a presidente pedalou. Só que... Abertura